Tudo bem? Eu sou o William Soares e hoje eu quero falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Eu fui questionado sobre esse assunto para fazer uma relação do empreendedorismo com o lado criativo e vou tentar descorrer um pouquinho aqui em tempo real, sem pauta, sem tópico, sem nada sobre o assunto nesse vídeo. Vamos ver o que vai sair dessa ideia. Enfim, gravar vídeos assim que são bem, liga a câmera com o tópico principal do vídeo e desenvolve é uma coisa que eu gosto de fazer muito e esse vídeo vai ser mais um vídeo nesse estilo igual a maioria dos outros aqui do canal. Então, é o seguinte, vamos lá. Muito se questiona em ter o lado criativo versus o lado do empreendedorismo, por exemplo. Às vezes as pessoas são muito... não sei dizer, são muito... Às vezes as pessoas pensam que o lado criativo é um lado muito fantasioso, que é um lado que, enfim, vive no mundo da lua e muitas vezes é. Mas ele não pode ser só isso, né? O lado criativo não pode se apegar só a fantasias, né? No formato, enfim, de sociedade que a gente vive, no capitalismo e coisas do tipo, e se você é um autônomo, você necessariamente acaba sendo um pouco de empreendedor. Talvez você não seja muito a fundo isso, mas alguma coisa de empreendedorismo você sempre vai ter. E não precisa se apegar também aos rótulos, por exemplo. Ah, eu sou o criativo e só não sei fazer. Ah, eu sou o empreendedor. Ah, eu sou o autônomo. Ah, não sei o quê. Quando muitas vezes é mais saudável a gente tentar relacionar todas essas coisas, na verdade. que é saber a hora de fazer cada uma das funções e para isso você precisa entender as funções. Então, por exemplo, você precisa entender que você vai ter que saber um pouco sobre a parte financeira de um negócio, seja emitir uma nota fiscal, seja pagar as pessoas que você contrata, seja cuidar do seu próprio recebimento de dinheiro e gerenciar essas coisas. Conta no banco, cartão de crédito, compras, vendas e todas as coisas que um financeiro tem que fazer ali. Você vai ter que lidar com coisas de RH. A gente não pode esquecer que um autônomo ou uma pessoa que faz uma função, ela acaba gerenciando essas outras funções. Às vezes menos, às vezes mais. Você não precisa escolher esse caminho, mas você eventualmente vai passar por essas situações. E é o que eu disse, às vezes com mais intensidade, às vezes com menos intensidade. Então, por exemplo, às vezes você não quer ser um baita empreendedor, você não quer ser uma produtora de uma pessoa só, você não quer ter que lidar com essas coisas, você quer ser só o criativo. Tudo bem, você pode ser só, por exemplo, o filmmaker, você pode ser só o fotógrafo, mas você vai ter que receber esse dinheiro, sabe? Você vai ter que se relacionar com o seu cliente, você vai ter que organizar o jeito que você entrega as coisas, você vai ter que organizar o pós-venda para conseguir outros trabalhos, o pré-trabalho, você vai ter que se organizar, saber que horas você vai sair, que horas você vai chegar, quando você tem que mandar as fotos, como, qual que é a ideia daquelas fotos, qual que é a ideia daquela captação. A diferença é que você vai ter menos carga e menos responsabilidade com a maioria dos assuntos. mas não que você não vai fazer esse tipo de coisa, saca? Então, ter uma pequena noção disso, por exemplo, já vai te colocar num patamar muito mais confortável na frente de muita gente. Então, é importante saber que é inevitável, sabe? Não dá para você querer fazer uma coisa e ignorar todas as outras coisas que fazem parte daquilo, sabe? E por menos legal que seja, faz parte, sabe? Então, é aquilo. Dá para fazer de um jeito que fique menos incômodo, mas não dá para deixar de fazer, sabe? Você pode fazer menos, você pode fazer mais. No meu caso, por exemplo, eu gosto de empreender, eu gosto de fazer coisas. Então, eu busco esse tipo de tarefa, eu busco saber mais sobre, eu busco saber como é a melhor maneira de administrar o meu negócio. Saca? Eu converso com pessoas, eu busco entender como funciona a parte administrativa, a parte burocrática da coisa, que não são partes tão legais, mas que, enfim, fazem parte do meu negócio. E como eu me interesso em saber, eu acabo fazendo elas um pouco melhor do que talvez eu faria se eu não me interessasse tanto e, às vezes, eu acabo fazendo mais. Mas como fica saudável para mim, quando eu divido as tarefas, por exemplo, eu não... Às vezes, eu foco assuntos e divido minha semana, meus dias. Então, eu sei que, por exemplo, eu tenho que lidar com coisas de financeiro, que não é uma coisa que eu gosto muito. Mas eu tenho as pessoas que eu contrato, os freelancers, os assistentes, os filmmakers, fotógrafos, enfim, as pessoas que, às vezes, fazem parte da minha equipe e eu tenho que gerenciar isso. Então, eu separo um momento para que eu foque naquilo. Eu não vou fazendo aquilo nos intervalos de outras coisas. Eu tenho o meu momento. É quase como se a gente mudasse a persona para o William do financeiro, sabe? E é muito importante essas divisões, porque aí fica a carga diminuindo, as coisas ficam um pouco mais saudáveis. E, com o tempo, fica mais natural. Você já sabe, mais ou menos, do processo, como funciona. E, da mesma maneira, eu divido a parte criativa. Então, quando eu preciso ser o William criativo, pode até soar um pouco metódico isso, porque eu sou uma opção um pouco metódica, mas são formatos que eu entendi que me ajudam a, por exemplo, estar mais focado naquilo. Então, antes, por exemplo, hoje eu busco uma vida com mais meditação, mas antes eu não tinha essa rotina. Mas eu percebi que eu já meditava de várias maneiras, porque eu estava focado 100% naquilo. Então, quando eu, às vezes, tenho uma edição que eu considero muito importante para fazer, eu me condiciono para que eu fique presente 100% naquele momento da edição. Então, e não só no momento que eu sento na cadeira, é antes. Por exemplo, se eu vou começar a editar cedo, eu tento ter uma manhã muito boa, uma manhã saudável, para que na hora que eu sento no computador minha cabeça não esteja cheia de problemas, eu ignoro outras coisas, coisas que, às vezes, poderiam me condicionar para um momento ruim, ou pensamentos que eu não quero ter naquele momento, para não lidar com aquilo naquela hora e só estar presente na minha edição, na minha criação. Eu termino ela, eu posso voltar para as outras coisas. Então, subdividir essas coisas e se conhecer o suficiente para saber que horas é a hora de cada coisa, é muito legal. Claro que nós não somos robôs, a gente não vai ser unânime nisso o tempo todo, mas você ter essa noção e se conhecer o suficiente para saber, dividir esses momentos, vai te ajudar na hora que você escorregar a se levantar e cada vez se levantar mais rápido e se manter mais produtivo, sabe? Se essa é a sua busca. Enfim, essa é um pouco da relação que eu vejo de, por exemplo, empreendedorismo e a parte criativa. Sabe? Muitas pessoas tentando fugir do que é inevitável em vez de entender as cargas das responsabilidades daquilo e não ter que levar também a ferro e fogo. Você não precisa ter toda a carga daquilo, mas você vai ter que lidar com aquilo. Então, às vezes, lide menos com aquilo e deixe a responsabilidade para outras pessoas que gostam mais. Por exemplo, uma maneira de você se livrar às vezes dessas coisas é tendo uma assessoria, você abrindo mão de uma parte do seu salário, da sua diária, do que for, e ter uma pessoa que vende o seu trabalho. Existem profissionais que fazem isso, que gerenciam filmakers, gerenciam fotógrafos, principalmente no mundo da moda, tem muito disso. Eles vendem o seu trabalho, você tem ali a sua porcentagem, o valor que você considera de diária, e eles têm a parte deles. Eles fazem a negociação, você às vezes não vai ficar nem sabendo do orçamento final. E você cumpre a sua responsabilidade, vai para a sua casa, eles te pagam, tudo certo. Como existe o lado, que é o lado que eu busco mais, que é o lado de eu ir atrás, eu prospectar, eu conquistar o cliente, eu negociar propostas e o pós. É uma parte bem mais trabalhosa, mas é uma parte que eu também acho legal de fazer. Então, a dica que, sei lá, se for para ter uma dica do final, é se conheça, se entenda onde você quer caminhar, veja as possibilidades que existem, tente estudar muito, estude outros profissionais, veja como eles fazem, porque tenta olhar sempre com um olhar mais macro da coisa e isso pode te dar um caminho muito bom na sua profissão, seja ela qual for, se for no audiovisual, é isso, venha e se apresente para mim, porque eu quero conhecer as pessoas da área. Valeu e até breve!